Dicionário ao lado, um livro de vocabulário, um tratado de métricas, um tratado de rimas. Terei todo cuidado com os meus versos. Não falarei de negros, de volta, de nada que fale do povo. Falarei completamente de Deus e do Presidente da República como poderes absolutos do homem. Nesse dia, amor, nesse dia, eu serei um grande filho da puta. E agora, para descontrair aquele cordelzinho... Esqueci. Chama ele, chama ele, chama ele. Venha! Esses caixas eletrônicos estão me dando aflição. Pedindo móis de senha, tira e bota o cartão. Chega a dar medo quando pede, bote o dedo, pode continuar a operação. Ora, deixe de ser fuleiro, me dê logo o meu dinheiro, aparelho aí do carro. Próximo, eu tenho, chama lá. Ele quer dar parabéns. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Mariposas na noite morrem querendo luz. Um calor de verdade por aí. Circular na cidade, beber e cair. As ruas são tão belas e a gente ri. E a cena de passagem, pairando na paisagem, alguém acena e ri. Qualquer remédio, o tédio é quem pita. Um ralfe, um braite, uma mirita. Ao pouco a pouco, um rasgo louco de paixão. E um brilho azul na claridade morna. Algum sinal de vida. Tomando corpo pelo campo de missão. Faz, 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 e rir. E a gente ri. E a cena de passagem, do outro lado da paisagem. Alguém acena e ri. 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 Vamos para o parabéns. Olha a vela aí. É hora de apagar a velinha. Apagar mesmo. Eita. A vela do pobre. A vela é a criatividade. A vela improvisada. Venham. Aí, é hora do parabéns. Parabéns. Parabéns pra vocês. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Desculpa, desculpa. Hoje eu vou repetir o cabelo de branco. Adorei. Meus amigos, eu vou repetir todos os meus tesouros. É isso. Vixe, que arrasa. Obrigado por ter vindo. Vamos lá. Obrigado por ter esse maravilhoso. Vamos lá. O primeiro pedaço vai pra meu filho. É 26 e perdido. Pode beber. O segundo vai para o grande amigo, grande parceiro, apoiador, sete anos de trabalho. Este vai para o amor antigo, Belinha. Está ali, Belinha. O resto agora vai. Mauricéia, a nossa dama. Boa sorte. Mauricéia. Obrigada. Você vai dar aniversariado. Agora, sim, você também. Calma. É, porra. Acabou-se a festa. É que agora é só o meu brincando. Foi feito aí o aniversário de Alain. Estou me despedindo aqui. A gente brincou, dançou, riu, se divertiu. Poesia de melhor qualidade, guardando o melhor nível. Poesias, músicas. Foi muito massa. Estamos simbólicos.